Resumo semanal das ações parlamentares do deputado Vitor Hugo e destaques de sua atuação na Câmara, de 5 a 9 de abril. Vitor Hugo acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na entrega de moradias do programa Casa Verde Amarela para famílias de baixa renda. Foram 53,7 milhões em investimentos federais para realizar o sonho de 435 famílias. Participou de uma live com vigilantes e falou sobre a emenda ao PL 1011, de 2020, que prioriza a categoria na vacinação contra a Covid-19 e sobre outros projetos em benefício dos agentes da segurança privada. Como líder do Partido Social Liberal na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo participou da reunião de líderes da Casa. Participou das votações em plenário comissões. Em live com a policial Mariana Lescano, o deputado Sanderson e o jornalista Gustavo Vitorino explicou o PL 1075, de 2021, que amplia a mobilização nacional para casos de situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia e de catástrofe natural de grandes proporções. Na live promovida pela deputada Bia Kicis, falou sobre a importância da aprovação do voto impresso. Vitor Hugo participou da reunião da CCJ, recebeu na liderança do PSL o deputado Coronel Armando e participou da reunião do Colégio de Líderes para a definição da pauta da próxima semana. Apresentou o Projeto de Lei 1297, de 2021, que visa conceder porte de arma de fogo aos guardas prisionais, tanto os efetivos quanto os temporários, dentro e fora de serviço. e participou da live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Reuniu-se com o Ministro da Defesa, General Braga Neto, para tratar sobre leitos de UTI das Forças Armadas utilizados para o tratamento de pacientes de Covid. Apresentou o Projeto de Lei 1335, de 2021, que visa o porte e posse de armas de fogo para membros e diretores de todos os conselhos comunitários de segurança. Diariamente, Vitor Hugo realizou agendas virtuais para atender as demandas do seu gabinete parlamentar e da liderança do PSL. O deputado Vitor Hugo também concedeu entrevistas para veículos de comunicação de Goiás e de todo o Brasil e prestou contas das ações no seu mandato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto